É, eu acho que eu vou no banheiro. Deixa essa pessoa falar. Tá rindo. Eu acho que eu vou no banheiro, tá? Ok. Ok, ok. Beleza. Pessoal, o meu turno já tá acabando. Que tal a gente sair juntos? Cara, você só pode dar de sacanagem. Você toca, cara. Eu cansei. Toma o pagamento da minha parte e eu tô indo embora, tá? A placa é banheiro. Vamos por mais tempo? Vamos por mais tempo. Mas você toca, cara. Por que você fez isso? Eu acabei de ser abandonada no meu primeiro encontro. Agora sim eu tô magoada, viu? Tá calma. Vem, Giro. Ok, que mudura. Não falta. Não falta. Ah, tá acionando. Vai. Vai. Vai, vai. Tá acionando. Vai, mano. Vai, a cena pra lá. Aqui, corta. Cortou. Cortou a câmera. Cena 3, take 8, ódio 7, câmeras B e C. Vai, vamos. Vai, vai, vai. Vai. Vai, vai. Continuando ainda. Direito. Os dois são valiosos. Que... Minha nossa. O que foi? Você não gostou do meu outro? Não, não. O traje. Você está ótima. Muito demais. Obrigada. Olha, eu acho que você está... A bala de baixo está bonita de baixo meio. O que você acha? Tem um gatinho. E aí, tudo bem? Você gostou do meu look? É, está bom. Me venda a gente aqui, por favor. Está bom? Está bom? Ai, sensível. Ai, sensível. Ai, sensível. Ai, sensível. Ai, sensível. Ai, sensível. O que você acha? Eu ouvi. Ai, sensível. O trabalho aqui é bem tranquilo. Não, querido. Você estava preocupada assim. Eu ouvi o Jake te chamar. Eu tenho certeza que ele fez sinta da sua ajuda. É estranho. Eu não ouvi nada, não. Juro que eu vou segurar. Não, Rafael. Sai daqui agora. Ah, tá. É. Bom, só fechou. Eu ia falar que você também mandou super bem na vida da sua. Isso. O que você mandou? É, mas você está no time errado. Errado? Pessoal, chegou o pedido de vocês. A gente não pediu isso. Não? Ai. Eu devo ter confundido com o pedido daquela outra mesa. Desculpa. Com licença. É, acho que não é a gente conversando. É. É melhor. O que você gosta de assistir? Não, não. João. João. Pode ver. Pode ver. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Você mandou muito ver a coisa que você mandou com as coisas. Você achou mesmo? Sim. Oi. Tá aqui o look shake de você. É. Obrigada, né? Sim. Até mais. Tchau. Tchau. O que foi? Está com o mundo igual não. Você ficou parecendo um mutil e não se sabia? Como assim? Como assim? Como assim? Pessoal, e aí, o que está acontecendo aqui? Nada demais não, Rafael. Eu só ia limpar o meu bigodinho de suco, só isso, de meu cheiro aqui. Só isso, gente? Deixa eu limpar o meu bigodinho pra cá. Cadê? Alinho, pronto, ó. Já pode chegar pro lado aqui. Não, não. Não, chega assim que eu conheço. E aí, Rafael. Rafael, você não estava ocupado, não? Não. Na verdade, o trabalho aqui é bem tranquilo, bem de novo. Ah, é. Com licença. Com licença. Com licença. E eu ia falar que você também mandou super bem a apresentação. Com licença. Deixa eu volto. Com licença. Com licença. Com licença. Não ligou lá. Oi? Como é que fica a preparação de cena? A gente tá passando agora a segunda cena do dia Agora eu tô indo no banheiro ver se tem alguns no meu dente Não tem nenhuma coisa não Eita 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 É fácil de fazer Sei a coapção Sei Ensino É fácil de fazer Vamos lá Vamos lá Vamos lá